Eu sou o Vanderlei Souza, sou CTO da Beleza na Web. O Franklin aqui é o nosso líder de front-end e a gente vai falar um pouco sobre performance. Primeiro, por que estamos aqui? Esse slide aqui ajuda bastante a explicar. É o tempo de carregamento de alguns e-commerces. A gente está lá em cima com 2.8 segundos para carregar. Quem estava aqui na palestra anterior do David, acho que o David deve estar por aí. Tinha um slide interessante que falava assim, 53% dos usuários abandonam o seu site lá no mobile se ele levar mais de 3 segundos para carregar. Acho que começa aí com um desafio para vocês. Faço esse teste no site de vocês. A gente mediu usando um site chamado gtmetrics.com. Gtmetrics.com. Acho que é legal comparar. Sempre bom. Se você for uma árvore com a gente, aí você levanta a mão e me conta. Ok. A Beleza na Web é uma empresa de e-commerce, de produtos de beleza. Basicamente, a gente vende produtos para cabelo, perfumaria, maquiagem. O nosso time de desenvolvimento tem aproximadamente 20 pessoas. E a gente tem um faturamento de mais de 200 milhões por ano. Então, a gente vai falar um pouco das técnicas que a gente usa lá para conseguir ganhar mais performance. A gente separou nos 10 tópicos principais. O Franklin vai falar da parte de front-end e eu vou falar da parte de back-end. Vou passar o microfone aí para o front. Bom dia a todos. Como o Andrei falou, eu sou líder de front-end, na verdade, na Beleza na Web. E a gente vai passar alguns tópicos aqui interessantes sobre performance. Queria começar falando que a gente chegou a medir e mais ou menos 80% do tempo de carregamento de uma página é gasto no front-end. Então, não adianta o back-end ser super performático se o front-end está gastando esse tempo todo lá. O primeiro tópico que eu vou falar é sobre JavaScript. Existem algumas técnicas que a gente consegue fazer com o nosso JavaScript para conseguir reduzir o tempo de carregamento e deixar a página com uma experiência mais performática. A primeira técnica que eu vou falar é sobre Minify. É uma técnica bem conhecida, só que pouca gente faz, na real. Que é basicamente você conseguir juntar todos os JavaScript da sua página, concatenar e minificar ele. O que é? Tirar todos os espaços e deixar ele com o tamanho menor possível. Uma outra técnica é de split. Antigamente, a gente juntava todos os arquivos em um arquivo só e o arquivo de JavaScript acabava ficando muito grande. E isso acaba consumindo bastante o tempo de desempenho no navegador. E uma técnica interessante é essa de split, ou seja, separar o código e carregar somente na página que deve ser carregada. Por exemplo, uma lib de zoom. Essa lib de zoom é só carregada em uma página de produto, por exemplo. Então, só vou carregar ela na página do produto. E não faz sentido concatenar e juntar em um arquivo só. E isso reduz bastante a experiência e o tempo de carregamento do site. Outra técnica é o tree shaking. O que ele faz? Ele verifica no teu código minificado, código que realmente não é utilizado na sua página. Tem um processo de automatização que a gente consegue verificar se aquele trecho não é utilizado e ele acaba tirando fora esse trecho de código. E geralmente, por exemplo, na Beleza lá a gente rodou essa ferramenta e, por exemplo, na Home deu 70% do código não utilizado naquela página. Então, isso é bastante interessante. Tem um gráfico aqui que mostra o histórico depois que a gente começou a pensar de fato em performance. o primeiro drop aí foi nas tags de parceiros, aqueles scripts xgif e tudo mais. Então, a gente estava mais ou menos em 15 segundos, a gente caiu para 10 segundos removendo uma série de scripts de parceiros. Geralmente, por exemplo, na Beleza, a galera adiciona scripts de parceiros via GTM. E o controle estava com eles, eles iam colocando vários scripts, vários, e isso acaba afetando o tempo de carregamento da página. Então, a dica é, realmente precisa disso tudo? Será que não dá para matar uma coisa ou outra? Então, é questão de colocar na balança e ver o que realmente faz sentido. Ah, vou colocar um script novo. Está trazendo algum retorno? Não está trazendo nenhum retorno? Então, arranca fora. Foi isso que a gente fez. A gente matou mais de 50% do script de parceiros e a gente caiu de 15 segundos para 10, mais ou menos. Outra coisa que a gente fez para reduzir o tempo de carregamento da nossa página, deixar ela mais performática, foi tirar o... Antes, a gente usava um framework chamado AngularJS. A gente ganhou bastante produtividade usando ele, porque a gente tinha uma ferramenta desenvolvida usando o AngularJS. E como a gente estava refazendo toda a plataforma e a gente precisava de otimizar o tempo também, a gente acabou utilizando ele. A gente já sabia que o framework era bem ruim em questão de performance, mas ele te dava essa produtividade. E o segundo passo que a gente fez foi usar o VanillaJS. VanillaJS nada mais é que JavaScript puro, né? Então, ou seja, a gente acabou arrancando o Angular e caiu bastante aí no tempo de carregamento. O terceiro passo foi aplicar uma técnica que eu vou falar um pouco mais para frente, que é a Lazy Load de imagem, né? Então, você pode ver aí que deu uma caidinha aí também. Uma outra técnica boa de performance é utilizar a Lazy Load em slides e módulos, né? O que é a Lazy Load? Imagina que você está em uma página, principalmente o e-commerce, que a gente tenta colocar na balança, assim, entre qualidade de imagem e performance. Também não vou colocar uma imagem com a qualidade ruim, porque acaba afetando a experiência do usuário, né? E uma técnica boa é essa de Lazy Load, o que que é? Ele carrega as imagens que estão dentro do viewport, que é visível na primeira quebra do site, e dali para baixo as imagens não são carregadas. Elas só são carregadas quando o usuário vai scrollando e vai entrando essas imagens dentro do viewport. E isso reduz absurdamente o tempo de carregamento da página. E ela evita de ficar travando lá quando o usuário acessa a página, acaba não travando mais. E dentro dessa técnica de Lazy Load, a gente consegue fazer vários efeitos, né? Tem o efeito do spinner, que nada mais é que um GIF animado girando ali, quando o cara escrola e entra mais imagem dentro do viewport, fica a animaçãozinha. Tem o placeholder, que nada mais é que... Não sei se vocês já viram no Facebook, quando você acessa o Facebook pela primeira vez, quando o aplicativo está fechado, ele aparece como se fosse várias barrinhas cinzas, assim. Ele chama placeholder, para dizer para o usuário que ali vai entrar algum conteúdo, não fica aquela tela em branco por muito tempo, né? O Google usa bastante solid color, quando você vai no Google Imagens, digita lá alguma coisa, aparece aquele mosaico de imagens que você acabou de pesquisar, só que, como ele usa essa técnica de Lazy Load, para não deixar aqueles espaços em branco ou um monte de GIF animado, ele coloca a cor predominante daquela imagem. Fica bem interessante. E por último, o Progressive Blur, a gente usa isso na beleza também, que é a gente pega a imagem, a gente diminui ela, sei lá, em dois pixels por dois pixels, mais ou menos, e aplica um efeito de blur nela. Quando a gente estica ela, dá essa impressão como está aqui, e o tamanho da imagem, ela cai, sei lá, 90%, mais ou menos. Eu fiz um teste lá com uma imagem de 100K, e ela caiu para 2K. É absurda a diferença. E a experiência fica boa, porque dá a impressão que tem alguma coisa ali, entendeu? Tá, o terceiro ponto aí é sobre CSS. Web Fonts. Web Fonts é uma coisa bem problemática. Lá na beleza, a gente usava fonte customizada. E fonte é problemática, porque ele trava o carregamento da tela, enquanto vai fazendo o download dela. Enquanto não termina o download dela, a página fica em branco. Então, existe uma técnica. Na beleza, realmente, a gente tirou a fonte, né? A gente viu que tinha fonte de sistema parecida com a fonte que a gente usava. A gente acabou usando a fonte de sistema, que é... A fonte já está no sistema operacional, não precisa fazer o download, e não vai travar a tela. E a experiência do usuário acaba ficando boa também. Existe uma lib de uma empresa chamada Filament Group, que você consegue fazer via JavaScript o carregamento assíncrono dela. Então, ele faz por debaixo dos panos, ele continua carregando o site, sem bloquear, e depois aparece a fonte novamente. Aqui o exemplo, teve até na palestra do David, essa mesma imagem que a gente pegou do Google, né? Embaixo, em cima, aliás, sem a fonte, embaixo com a fonte. Então, você vê que tem esse bloco aí na renderização da página. Um outro exemplo que ele falou também é sobre o Critical CSS. O que é? A gente rodar um script de automação, que ele pega o conteúdo da nossa página e a gente configura falando assim, eu quero que pegue o CSS só da primeira dobra do site. E aí ele pega esse conteúdo do site, do CSS, joga ele inline na nossa página e o resto a gente carrega via sync, né? Ou seja, ele não vai bloquear o carregamento da página e vai dar esse efeito ali, ó. Então, tipo, no zero, três segundos ali, o conteúdo já vai estar visível, porque ele, como é o conteúdo visível, eu injetei o CSS no corpo da página, automaticamente já acaba aparecendo a página mais rápido, né? Então, a experiência do usuário, de novo, acaba melhorando. Aqui um exemplo do que é o crítico CSS. Tem essa linha vermelha. Então, a gente seta no nosso script lá que eu quero que pegue o CSS até essa linha, mais ou menos, sei lá, 600 pixels de altura. Dali para baixo, ele esquece todo o conteúdo, né? Então, ele gera um arquivo CSS. O CSS também é bloqueante, então, tem que tomar cuidado quando for montar uma página, tentar tirar, por exemplo, o carregamento de fonte externa e etc. Então, a gente seta para pegar o crítico só dessa parte e o resto ele carrega sincronicamente. Vou falar um pouco de novas tecnologias também, que, de certa forma, acabou trazendo vários insights para a gente, como a gente estava nessa loucura de performance e tal. A primeira é o AMP, que é um projeto open source do Google. A ideia dele é te mostrar várias técnicas e várias práticas para você deixar o seu site mais performático. É um pouco diferente do PWA, porque o AMP você precisa usar componentes do Google. Ele não permite você injetar JS ou arquivo CSS do teu lado. Tem que ser tudo do lado dele. E ele, basicamente, ele cacheia a página e serve do domínio dele. Por isso que acaba sendo bem performático. Na pesquisa, vocês conseguem ver que tem um raiozinho bem pequenininho ali embaixo do link do resultado da busca, que ele indica quando a página é AMP. Segundo o Google, se você implementar AMP 100%, sua página pode chegar até 80% mais de performance. E a gente, na Beleza na Web, a gente é AMP 100%, tanto na home, quanto na página de produto, busca e etc. É bem interessante. Isso vai dar um boost legal, inclusive, no resultado de busca. Outra tecnologia é o PWA, que o David falou bastante. Vou ser bem rápido, porque o tempo já está finalizando aqui. Então, o PWA, ele te dá várias, te dá esse insight, assim, também de várias técnicas, te dá algumas ferramentas, como o Service Work, para cachear, Push Notification. Tem um esquema legal que você consegue executar código, mesmo o browser não estando aberto. Isso é bem legal, que é executar código em background. Os caras estão querendo, já está em paper, já a implementação de interface USB, Bluetooth, tem bastante coisa interessante. Então, a ideia é trazer essa experiência do nativo para a web. É bem interessante. E tem uma ferramenta que a gente rodou aqui, que é o Lighthouse, são essas bolinhas que estão aparecendo aí. E o site da Beleza na Web está com 100% de PWA, 89% de performance, ainda a gente está chegando lá. Acessibilidade 8.3% e best practices 9.2%. Para finalizar, imagens. 80% mais ou menos do peso de uma página é de imagem. Então, é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado. Utilizando aquela técnica de lazy load e mais algumas dicas que eu vou falar aqui, vocês conseguem chegar em uma performance boa. Primeiro, é usar o tamanho correto da imagem. Se você tem um banner lá que o seu site tem largura de, por exemplo, 970, você carrega um banner de 3.000 de largura, não faz sentido nenhum. Vai fazer o usuário baixar uma imagem grande, sendo que poderia ter entregue uma imagem menor. E também escolher o formato ideal. Hoje, o Google tem um formato de imagem chamado WebP. Ele tem uma qualidade excelente e o peso da imagem é bem menor. A gente usa o CDN da Cloudinary, que ele já faz automaticamente essa verificação. Então, ele verifica se o browser suporta, por exemplo, o WebP e entrega o WebP para o usuário. Se não tiver o WebP, ele entrega a extensão que a gente fez o upload. E tem umas ferramentas de otimizações também, que a gente consegue fazer, pegar várias imagens e ter uma pasta, rodar essa ferramenta de otimização e reduzir drasticamente o peso da imagem. E isso acaba melhorando também a experiência do usuário. Aqui, só um teste rápido com a ferramenta que a gente usou. Essa imagem aqui de um perfume, que parece um sapato, mas é um perfume. 123K caiu para 17K e a qualidade não perdeu nada. Bem interessante. Uma coisa que vocês deveriam também dar uma pesquisada. Bom, front-end basicamente foi isso. No fim, a gente abre para perguntas até do front e do back. Então, a gente resolveu dividir essa parte de performance em dois grandes blocos. O primeiro bloco falando sobre front-end e agora a gente vai falar um pouco sobre back-end. O que a gente faz lá no back-end também? A gente tem um back-end também muito rápido. Quais são os principais gargalos? Onde a gente tem que prestar atenção no back-end? Tem mais cinco tópicos aí. Então, o primeiro é IO lento. Escrita é lenta. Não tem mágica. Escrever no disco escrever no banco é lento. Então, a história aqui é seja assíncrono. Quando? Sempre que dá. Sempre. Então, tem uns code smells para quem é programador. Por exemplo, se você tem um método que o retorno dele é um retorno void. O método não retorna nada. A natureza já pede para que ele seja assíncrono. Esse é um método que não retorna nada porque você não chama ele de forma assíncrona. Então, pense assim, quando vocês estiverem codando, eu não sei quantos daqui ainda codam, mas um método que o retorno é void é uma grande pista para ser um candidato a ser um método assíncrono. Filas, então, filas ajudam muito a chegar nesse processamento assíncrono, a distribuir e paralelizar o processamento. Então, usem e abusem de filas. Cache. Cache, principalmente quem estava aqui no ano passado e viu minha palestra de microserviços, sabe que arquitetura de microserviços, cache, é uma estrutura fundamental, fundamental. A Netflix, que é, para mim, a grande referência mundial de microserviços, ele tem uma palestra ótima lá chamado Cache, o microserviço escondido, que é fundamental para a performance cache. Se vocês não têm uma camada de cache eficiente, acho que essa é a primeira coisa que eu faria, como o meu site back-end pode ganhar muita performance, ter uma camada de cache eficiente. A gente tem até uma história engraçada lá que é assim, tá lento, põe o cache, tá com bug, tira o cache. No resumo, cache, cache é bom, dá trabalho manter um cache quente, um cache atual, dá trabalho, mas é muito bom para a performance. Lá a gente usa o regis, a velocidade de resposta do regis é absurda, comparada com qualquer outro banco de dados. E outras técnicas mais comuns, então réplica, coisa bem de, falei aqui de bare metal old school, tem alguns cases que você precisa de hardware mesmo, às vezes, por mais chique hipster que você possa parecer, às vezes a solução vem no hardware, às vezes. Há dois anos atrás eu fui numa conferência em Washington falando com engenheiros do Evernote, assim, Evernote, aquele aplicativo de notas, e o maior ganho de performance que eles tiveram nos últimos tempos foi trocar os discos para SSD. Então, sei lá, os caras conseguiram no hardware uma performance muito boa. Networking, então não despreze a questão da rede, na Beleza na Web todos os nossos servidores estão na Amazon, então a gente tem o cuidado de servidores em produção que são aqui em São Paulo para diminuir a latência, então para essa questão de networking, isso faz uma baita diferença. E servidores de QA ficam nos Estados Unidos por uma questão de custo, então é mais barato colocar lá, mais rápido aqui. Então é um pouco disso. Deixa eu passar aqui, peraí. Tá, outras coisas que nos afetam, afetam todos vocês aqui nessa sala, picos de tráfego. Então, os famosos botes e crawlers, isso pode derrubar o seu site. Então imagina numa Black Friday, numa operação grande, você tem um bot ou um crawler que está dando um monte de porrada no seu site e competindo com seus usuários que estão fazendo compras. Então, isso é muito ruim para a performance do back-end. Você precisa ter alguma camada lá na frente, o mais perto possível lá na camada de rede, que proteja o seu site disso. Então, há vários mecanismos para fazer isso. Há várias ferramentas relativamente bem baratas para fazer isso. O ideal aqui é você criar um limit rate. Limite o número de porrada que o seu site resiste. Ah, os caras estão mandando 5 mil requisições por minuto do Canadá para o seu site. Isso é normal? Não, devia bloquear. Sei lá, beleza na web. Hoje, por exemplo, a gente só vende no Brasil. Então, não faz sentido ter 5 mil requisições por minuto vindo do Canadá. Bloqueia e acabou. Tá bom. Aí tem o Fogo Amigo, que é outro tópico importante. O time de marketing da sua empresa, às vezes pode ser esses caras. 9 da manhã, fala, vamos mandar email marketing. Aí, manda email marketing para a base inteira. Segmentar nada. E, enfim, provavelmente o time de marketing não lembrou de perguntar para você se aguentava isso. Eles vão lá e mandam os emails e depois segura aí. Cuidado com o time de marketing. Ok. Segmentar, isso já ajudaria. Vamos lá. Tá, outros pontos importantes. Dependências externas. Geralmente, o seu jogo está tudo bem, está tudo funcionando bem, mas você tem dependências externas que te matam. Então, ninguém aqui trabalha no correio, não. Ok. Você tem, então você tem alguns problemas, assim, que estão fora do seu alcance e você depende, às vezes, muito dele para seguir o seu fluxo de previsão de entrega ou de compra, whatever. Então, você tem que estar bem atento. Tem que medir sistematicamente como esses parceiros estão prejudicando o seu desempenho. E tem uma história, assim, que se for para falhar, falha rápido. Fail fast. Tem um livro que fala disso que se chama Release It, que é um livro fantástico, que fala, se for para falhar, falha rápido. Porque o que acontece, imagina a carga chegando no servidor. Então, tudo começa a ficar lento. Qual que é o comportamento natural do usuário? apertar o botão do Reload. Recarregar. E aí, o que ele faz? Ele manda outra requisição. Então, é chutar bêbado, né? Quer dizer, se você está indo mal, aí o cara vai lá, Reload. Aí, Reload. Então, você só está aumentando o mal, assim, você só está aumentando a carga em algo que já está doente. Então, é muito melhor você falhar rápido do que ficar demorando para responder. Uma técnica interessante é de usar Circuit Breakers. Circuit Breakers é você desligar a parte dos seus sistemas. para que você ganhe performance. Então, por exemplo, eu sempre digo assim, quando você vai no médico, sei lá, vai no médico com dor no joelho. Em geral, você não morre ali no médico. Você fala assim, estou com dor no joelho. Morri. E seu site, às vezes, acontece essas coisas. Tipo, o cara está pesquisando o histórico de pedidos dele na Black Friday. Aí, de repente, o histórico de pedidos roda uma query que começa a puxar os pedidos lá de 2014 e derruba o site inteiro porque está fritando o banco. Será que naquela hora da Black Friday não era melhor a gente desligar só essa partezinha do histórico de pedidos de 2013 e deixar o resto do site funcionando? Aí, no médico, ele colocar uma faixa lá no seu joelho e tudo bem, você continua bem. É o graceful degradation. Você vai morrendo de pouquinho. Não precisa... Então, você pode desligar partes do seu site para que o site continue bem. Essa é a ideia. talvez eu não estou conseguindo falar com o site do correio, desliga o tracking, não sei, e segue a vida. Aí, você tem que pensar o que é melhor para o seu caso de uso. Job. Acho que todo mundo aqui já sofreu com jobs na vida. Então, eu brinco lá com o meu time que todo job é também o agendamento de um problema. Então, você já agenda um problema para acontecer de madrugada. essa é a ideia básica. E o problema de job é que o pensamento de job já é um pensamento que, em geral, todo job, eu coloquei, ela tem um bet com um amigo. Então, você faz um agendamento e aí vai aquele job rodando a base inteira para catar alguma coisa e fazer algo. E, geralmente, esse varrer a base inteira é um processo que acaba matando tudo que está perto. Acaba parando tudo para aquilo lá acontecer. O que acontece é que as madrugadas começam a ser curtas para os e-commerces. Eu falo, eu não tenho tanta madrugada para rodar tanto job que eu tenho. e os jobs começam a invadir o dia. Então, cuidado. Cuidado com os jobs. Evitem, né? Como evitar job? Puts, hoje já tem muitas técnicas modernas para isso. Fila é uma delas. Você pode ter agendamento de mensagens para o futuro. Tem muito agora serviço de streaming com Spark, Hadoop, ou até microbatch no Spark. Isso já ajuda bastante. A gente pode falar um pouco disso no QA. A gente brinca lá que o padrão arquitetural é o zero caixão. Meia-noite eu levarei a sua alma. É quando os jobs rodam, né? Então, começa a rodar os jobs e tudo cai. Tem uma história interessante de jobs até com a questão de time zone e horário de verão, assim, que é bem legal. Pessoal, há uma tendência dos devs, não sei por que, agendar jobs para meia-noite. O horário do job, né? Meia-noite. E com a questão de horário de verão, assim, às vezes você nem tem meia-noite, sabe? Aquele ajuste seu relógio para uma da manhã. Aí é o dia do bug. Quando chega 23, 59, pula para uma hora da manhã, o job não roda. E na volta do horário de verão, o job roda duas vezes, né? Porque roda meia-noite, aí chega uma da manhã, ajuste seu relógio para zero, aí volta e roda duas vezes, encavar. Enfim, nightmare, fujam de jobs. Ok. E o último, eu deixei por último o tópico mais comum dos problemas, aí, né? O pessoal fica falando, ah, meu, vocês programam em Java, puta linguagem velha, ah, isso e aquilo. E no final, o problema vai estar no banco de dados. Em 99% dos casos. Então, esse use o banco de dados adequado, aí parece comercial, isso aqui, mas é assim, numa arquitetura de microserviços, felizmente, a gente trabalha lá na Brasil Web com arquitetura de microserviços. Isso que quer dizer, cada banco de dados tem seu, cada serviço, tem seu próprio banco de dados. Então, o checkout tem seu próprio banco de dados. O usuário tem seu próprio banco de dados. E aí por diante. Cada serviço, a busca, tem seu próprio banco de dados. Então, para cada serviço, eu uso a persistência adequada. Pô, se para mim, guardar o histórico de pedidos é melhor no banco de dados relacional, guarda no banco de dados relacional. Se para mim, o cadastro de ofertas, que é algo super maluco, um documento cheio de regras, é muito mais interessante eu guardar no banco de dados não relacional, esse caso, eu vou para um banco de dados não relacional. E aí vai, assim, né? Então, a vantagem de microserviços é até essa, eu posso usar bancos de dados diferentes em serviços diferentes. E os bancos de dados também, como ficam separados, tem um volume menor de dados. Eu brinco lá que a arquitetura de microserviços está matando o trabalho dos DBAs. Tomara que tenha nenhum DBA para me bater aqui. Mas, enfim. Tá. Coisas bem simples que às vezes a gente acaba esquecendo e são super simples e fazem uma baita diferença. Índice, né? Então, às vezes você para para estudar um pouquinho como funcionam os índices do seu banco de dados. Isso, você não precisa, relaxa, você não precisa fazer 20 anos de faculdade de computação para entender como o índice funciona. Você para um pouquinho lá para estudar sobre índices do banco de dados, isso já vai dar uma baita diferença de performance. Muito provavelmente usar índices adequados nas suas queries vai ser muito mais rápido do que você trocar de linguagem, cara. se você usar o índice correto. E aí vai, né? Coisas comuns. Pool de conexão, réplicas e sharding, né? Então, sharding é... Eu trabalhei no passado numa empresa de jogos que fazia aquele joguinho de mini fazenda. Provavelmente eu fui culpado de vocês plantarem um monte de coisa lá no Orkut. Mas tá. E o que acontece? A gente tinha tipo 5 bilhões de dados de plantação, né? De informações e de plantações. Cara, é impossível você fazer select num jogo pra retornar rápido em 5 bilhões de dados. Você tem que dividir isso e dividir e dividir muito. Essa é a história de sharding, né? Então, ao invés de eu ter uma tabela com 5 bilhões de linhas, a gente dividia isso em muitas partições, né? A gente tinha muitos shardings pra isso. Uma história bastante simples, simples de fazer também que as pessoas às vezes não fazem é a questão de purge, né? De limpar o seu banco de dados. Vou dar o mesmo exemplo da questão de pedidos. Será mesmo, cara, que o seu pedido que você fez em 2012 deveria estar na mesma tabela pedidos lá, sei lá, que o pedido que foi feito ontem? Então, assim, pô, o cara que está fazendo o select na tabela pedidos. Então, o dado de 2012 está concorrendo com o dado que foi feito ontem. Não faz muito sentido isso, cara. A ideia de purge é você limpar essas tabelas, cara. Cata a tabela histórica. Não estou falando que o histórico é pra você jogar fora? Não. Só estou falando que é pra você mover pra outro lugar. Então, sei lá, meu, cata os pedidos de 2015 pra trás, move pra outra tabela, cara. Pedidos qualquer coisa, sei lá. Bem, com isso, você já vai ter uma tabela muito menor de pedidos. Isso vai dar uma baita diferença. Dados analíticos, por exemplo, que é o pessoal que ama Big Data e tal. Será mesmo que você precisa do dado de clique do banner de 2014? Provavelmente não, cara. Então, move isso pra outro lugar. Então, o custo de mover isso pra outro lugar é muito baixo. Você trabalha com Amazon, joga no S3, manda pro Glacier, whatever. Vai custar centavos de dólar pra você manter lá por ano. Mas, assim, só não faz concorrer, cara. Só não faz a sua tabela lá de cliques, ter 10 bilhões de cliques, sendo que você quer os cliques da última hora. Você quer saber o que está acontecendo com a conversão do seu site na última hora. E aí, você está misturando o clique de 10 anos de experiência. Isso envolve um pouco o próximo tópico que é Capacity Planning, que é você planejar pro crescimento. Planejar pra sua Black Friday, planejar como o seu site cresce pros próximos anos. Capacity Planning é 100% estatística, cara. É muita estatística. Se seu cara de infra tem dificuldade pra entender a diferença de média e mediana, desencana. Não é ele que vai fazer Capacity Planning. Então, Capacity Planning é pensar um pouco como vai ser o crescimento dos seus recursos, computacionais pra suportar a carga que o seu site está chegando. A gente precisa disso. Vou dar um exemplo prático aqui de burrice minha no Capacity Planning. Chegou na Black Friday, a gente tinha um nível de automação absurdo lá. Tem ainda não, beleza? Um nível de automação absurdo e estava todo mundo tranquilo. A gente falou, vai chegar a Black Friday, a gente vai começar a subir máquina automático e vai ser tudo tranquilo. E aí, a gente começou a subir máquina. 1, 2, 10, 200, 40, 100, 120, 150. Todo mundo tranquilo, tomando café e feliz. E aí, chegou na máquina 200, né? Subiu uma máquina 200, vai ser 2. A Amazon começou a dar erro. Não tem mais máquina pra vocês. Erro meu, assim, né? Então, sei lá, vocês vão passar por isso um dia. Há limites pra tudo na Amazon, assim. Você tem que dar uma ligada lá antes e falar assim, gente, na Black Friday a gente vai precisar de mil máquinas. Sei lá, é só abrir o chamado no suporte. Mas, na época, eu não fiz isso. Então, sei lá, descobri que depois de 200 máquinas, em alguns segundos que a gente subiu, a Amazon foi lá e cortou. e falou, não, para de subir máquina. E aí, virou um problemão. Mas, ok, burrice minha no Capacity Planning. Tá bom. E as histórias de sempre, assim, né? Então, a gente ter cuidado com a história de jobs, batches, backups, tudo isso rodando quando o seu usuário tá tentando fazer compra. Então, a ideia simples é separar isso. evitar, né? Usar os jobs e batches e programar os backups pra uma hora que o seu site tá mais tranquilo. E o tópico final, ORM. Todo programador que ainda não tem cabelo branco adora ORM, né? Então, assim, o cara fala, putz, meu ORM faz eu ficar uma máquina rápido, aumenta a minha produtividade. Só que, às vezes, eles esquecem de medir o impacto disso, as queries que o ORM tá gerando, né? Então, já passei por vários momentos aí na minha carreira que o cara, ah, uso o Hibernate, sou legal. E aí, você vai ver, o Hibernate tá gerando 50 queries lá pra buchar um carrinho. Aí, você fala assim, ah, meu, peraí, deixa eu fazer um select aqui, e você resolve um select e o tempo fica 50 vezes mais rápido. Não tô reclamando do Hibernate, eu só tô falando, tenham uma atenção aí nas ferramentas de ORM. Dominem as ferramentas de ORM e não sejam dominados por elas. É uma baita diferença. Agora, a gente vai abrir pra perguntas. Nada mágico, né? Não falamos nada mágico, mas a gente pode, nas perguntas, responder um pouco do que a gente usa, falar um pouco mais de talk dirty. Ok. Muito bom. Então, muito obrigada. Uma salva de palmas pra eles. Obrigada, Javier. Obrigada, Javier.